e aí beleza pessoal é eu queria dar o feliz ano novo pra vocês aí né é um pouquinho atrasado que tava tirando uma folga também que a gente merece apesar de ser não ter trabalhado muito muito tempo a gente trabalha né tem direito a uma folga né tá certo mas aí a questão é o seguinte eu queria passar uma pequena dica bem pequena mas é muito boa tá certo pra quem está trabalhando com lama com acompanhado com limpeza de barragem sei lá do que for tá certo canal é a maioria dos atolamentos acontecem na saída do banhado no caso na hora que você faz o serviço que vai com madeira ou sem principalmente sem que na hora que você vai sair ali tá certo na hora que você vai subindo é aí você começa a fazer a limpeza lá e daí que acontece é você a parte de trás vai estar lá embaixo né que ela vai estar bem abaixo do 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 igual aqui vai explicar melhor a gente explicar melhor vai ser assim igual então tá aqui no caso né a esteira já tá eu tô fazendo a limpeza né vai da limpeza e esteira já tá toda enterrada aí tá vendo que que acontece aí vamos ver do outro lado aí do outro lado a esteira tá lá em cima tá certo a gente tá saindo aqui do do banhado tá fazendo a limpeza aqui de um tô fazendo tipo uma barragem não é barragem só uma limpeza para abrir uma água para um gado aí que aqui tem como fazer sem madeira tá certo tem aquele aquela aqueles dendê ali aqueles pés de dendês aquele dá um só dele dá tá certo dá para trabalhar mas aqueles outros não dá um não dois mas aqueles outros não prestam para colocar é para fazer tipo madeira estiva tá certo e aqui só dá para entrar com cinco beleza isso aí tudo é prédio tá certo mas vamos lá na hora que você começar a sair o que acontece muito atualmente é isso na hora que você começa a sair começa a trabalhar tá que eu igual tô fazendo aqui limpando é essa parte sempre vai afundando né essa parte de trás a última que fica para trás vai afundando principalmente como você tá sem madeira sem estiva o que acontece você não se liga muito lá e acontece que lá também às vezes ainda tá mole ainda aí que é que acontece a a a esteira ela embica né ela afunda no caso ela afunda a igual tá essa aqui ó ela tá começando a afundar né ela embica ali ela bate ali no 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 ela bate ali bica ali e não consegue andar mais tá certo no que ela não consegue andar mais que é que você vai fazer a primeira coisa que você tem que você pensa em fazer é cravar a lança lá e arrastar só que acontece que ela já afundou tá certo você não conseguiu você não não agiu a tempo você tem que trabalhar e sempre tá de olho nesse negócio na hora da saída que é que acontece você vai puxar ela vai se enfiar mais ela vai baixar mais aí outro outro que é que faz tem outro que pega e vai levantar né vai puxar vai a parte de trás já começa a encostar na 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 no 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 material lá tá certo quando você gira já começa a bater beleza aí que é que você faz que é que você vai fazer aí você pega uns quer empurrar aqui tá certo na hora que você empurra aqui ou você levanta aqui lá baixa mais piora tá certo o que é que você tem que fazer novamente lá se você tá assim tá aqui ó né começa a escavar aqui que geralmente vai dar mais vai dar mais duro lá na frente não tem como que você tá saindo tá certo os atolamentos acontecem aqui na saída na maioria você cava lá na frente tá certo anda um pouco pra trás que não tem mais jeito de andar mais pra frente você tem que andar pra trás se você tiver uma lança que alcance na 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 esteira essa daqui não alcança ó tá certo ela não tem jeito pra alcançar a distância que ela fica da esteira é essa aí ó fica faltando aí é porque não dá pra ver daqui mas fica faltando aí trinta quarenta centímetros pra chegar aí você dá uma ré aí tá certo dá pra trás um pouco dá pra trás e que que acontece você bota pra trás e vai fazer a cava vai fazer a limpeza da frente tá certo onde você embicou faz a limpeza da frente com calma tá certo não é tenta levantar a máquina pra trás não levantar de lado que não vai não vai piorar cada vez que você mexe vai piorar vai afundar mais faz isso beleza faz isso tá certo quando você for puxar aqui ó ó ó tá certo tá certo na hora que você for puxar aqui você vai tentar sair não levanta a frente da máquina não tá certo tenta andar com ela tenta andar com ela sem precisar levantar tá certo só anda reto tá certo você vai levantar quando você começar a sair não levanta não porque você vai embicar novamente pode ser que lá na frente seja mais mole pode ser alguma coisa desse tipo aí e acontecer de você atolar e não sair mais tá certo tá certo aí tá afundando tá vendo aí ó tá vendo tá certo então isso é que acontece os atolamentos a maioria dos atolamentos acontece na saída dos brejos no banhado limpeza tá certo mas só uma dicasinha pra você fazer aí não força a máquina tá certo não fica girando balançando quanto mais você tira e gira pior quando você for tirar o material lá da frente tira devagar com calma joga pra lá eu sei que nessa hora o cara fica neutro nunca aconteceu o cara fica meio nervoso que é se tem uma coisa ruim ela tá lá uma máquina limpa direitinho sobe não força não levanta pra poder subir tá certo pega ela deixa ela o mais reto crava lá pra puxar mas o mais reto possível sem esforçar tá beleza e se for duro igual tá aqui eu tô limpando tá ficando duro pra lá tenta sair por dentro mesmo tá certo depois você fala saída pro outro lugar beleza tá no atolar um abraço aí que Deus proteja o nosso ano aí tá começando que o pessoal que nossos amigos aí consigam serviço eu tô fazendo um bico até aparecer o negócio fechado aí né pra dar uma uma sujada na carteira mas aí é a vida a gente vai seguindo aí espero que com Deus aí quem tá começando consiga também consiga um primeiro emprego esse ano tá certo mesmo que seja bico porque você só só é operador a partir do dia que você pega na máquina enquanto você não pegar na máquina você não consegue aprender você não consegue ser operador você vai ser sempre um aprendiz o primeiro aprendiz tá certo a partir de você pega na máquina e começa a mexer com ela que você tem a responsabilidade dela aí sim você pode se tornar um operador porque daí pra frente tá nas suas mãos beleza abraço aí pra vocês aí